Música Era madrugada do dia 9 de março de 1987, pouco mais de 3 horas da manhã quando o vigilante do conservatório ouviu um estrondo semelhante ao barulho de uma explosão. Era o princípio de um incêndio. Ao ver as chamas, seu João Benedito foi procurar ajuda. Eu recebi um telefonema da Heloísa, na época era minha vice-diretora, que ela tinha recebido o comunicado do guarda local nosso, que era um guarda particular do conservatório, às 3h30 da manhã, que ele ouviu um grande estrondo e saiu para verificar o que tinha acontecido, e viu a porta arrebentada, a lateral da junção das duas ruas arrebentada e o fogo já começando. O guarda que prestava serviço lá no conservatório, ele não tinha conhecimento do número 93, daqueles problemas todos, então o que ele saiu de lá, do local que ele estava trabalhando, foi até a rodoviária comunicar a ARP a respeito do que estava ocorrendo. A ARP identificou ele e foi lá para saber do incêndio. De lá que a ARP tomou, o pessoal da ARP tomou o conhecimento da proporção do incêndio, ligou para o Cobom, o Cobom nos ligou imediatamente, foi aí onde a gente foi lá, viu o tamanho do incêndio. Quando esgotaram os primeiros 3 mil litros de água, começaram os problemas. Na época, os bombeiros dispunham de apenas um caminhão de combate a incêndio e não havia hidrantes na cidade. A solução foi reabastecer no Rio Mandu e no reservatório deste edifício. Chegamos lá com uma única viatura que tivemos aqui, com a deficiência de captação de água, na cidade, que era anos atrás, e de imediato nós passamos para a central nossa para comunicar Varginha, Itajubá, Posto de Caldas, devido à proporção do incêndio. Fui para lá o mais rápido que eu pude. Quando eu cheguei, tinha um soldado, um bombeiro na frente da escola, já estava isolada, e não tinha nem um caminhão, nem nada. Quando eu falei com o bombeiro, escuta, mas o fogo está aumentando. Onde que está o caminhão de água? Ele falou assim, a sua cidade não tem hidrante. Foi reabastecer o caminhão de água no Rio. Vizinhos, professores, alunos e curiosos se concentraram do lado de fora para assistir de perto ao pior espetáculo de todos os tempos. Algumas pessoas se arriscavam tentando ajudar no resgate de documentos e instrumentos. Mas, rapidamente, as chamas tomaram conta do prédio. Foi preciso pedir ajuda para corporações de cidades vizinhas. Da medida que eu saía para buscar água, que acabasse a água, acabou a água do incêndio, eu ia buscar água no prédio. Só tinha uma aviatura de madrugada. Chegava lá, o incêndio tinha tomado outras proporções. Certo? E foi onde pedimos ajuda aos quartéis mais próximos, que é Itajubá, Poço de Caldo e Vardinha. Nós fizemos uma linha, uma linha de mangueira que sai do caminhão e abrimos três linhas. Uma combatia frente, outra combatia laterais, para que aquele incêndio não tomasse outras proporções, para atingir as pessoas ao lado, que do lado seria um convento que tinha do lado. As chamas destruíram parte dos livros, todo o arquivo fotográfico e registros de atividades desde a criação do conservatório. O pior foi retratado num livro dedicado a contar a história do incêndio. Várias vezes eu até me emocionei com os professores, principalmente os de piano, porque é o momento que eles narram a questão do incêndio, o piano quando cai. Então, naquele meio incêndio, o piano cai e aquela sonoridade que acontece na hora do piano caindo, eles falaram que o incêndio era o piano que estava chorando. Então, acho que aquilo me marcou muito. É doloroso, porque eu segui a aquisição desses pianos na gestão da Orma, né? Eram dois pianos, um de meia calda e sem felder, e um de calda inteira, play-el, piano francês. E eles ficavam no salão, que é no primeiro piso. E como o teto e o assoalho eram todos de madeira, e quando queimou aquilo, os pianos desceram. E o barulho foi um estrondo horroroso, o pior som que eu já escutei na minha vida. O incêndio durou cerca de dez horas. Do prédio construído pelo renomado arquiteto Mário Gissoni, em 1918, restaram apenas as paredes. Já da escola, restou muito menos. Foi perdida toda a memória da escola em questão de fotos e gravações. Um terço da biblioteca foi perdida. Nós perdemos os dois pianos de cauda, mais quatro de armário. Muitos instrumentos, que os instrumentos que conseguiram ser salvos, tipo os instrumentos fáceis de carregar, tipo o violão, os sopros, etc., eles estavam num arquivo que era no térreo, onde hoje é o refeitório do conservatório. Mas perdeu muita coisa, perdeu o imobiliário, foi todo. A secretaria queimou fechada, a diretoria queimou fechada, queimou muitas obras de arte, porque a gente tinha muitos quadros, inclusive que eram de eventos que os artistas plásticos locais faziam e deixavam no salão, onde tem hoje o auditório. A parede era cheia de obras de artistas locais. Então, foi uma perda irreparável. A diretora, então, da época, começou a nossa Caipirarte, que é uma festa que a gente tem desde então, que ela fazia na praça, com muito empenho, com muita coragem, para começar a arrecadar fundos, para começar a pensar na reconstrução do prédio. Então, foi um momento de muita garra, de muita luta, apesar de toda a tristeza envolvida.